A Organização Mundial da Saúde está preocupada com o avanço da covid-19 na China após a suspensão da política de covid-0, adotada por Pequim durante quase três anos e suspensa no último mês. Em Genebra, nesta quarta-feira, o diretor executivo do Programa de Emergências em Saúde da OMS, Michael Ryan, afirmou que a organização acredita que as mortes estão fortemente subnotificadas no país asiático. Estamos trabalhando cada vez mais de perto com nossos colegas na China para tentar entender melhor a dinâmica da transmissão, mas ainda não temos informações adequadas para fazer uma avaliação de risco completa e abrangente. Na semana passada, a OMS criticou a nova definição de quantidade de mortos por covid-19 na China. Desde dezembro, Pequim passou a contabilizar como óbitos por coronavírus apenas os diretamente por insuficiência respiratória relacionada com o coronavírus. Mais cedo, autoridades sanitárias chinesas declararam que não é necessário focar no momento no número exato de mortes pelo vírus. Atualmente, de uma perspectiva global, o foco é superar a pandemia, superando o período da covid-19 como uma emergência de saúde pública de interesse global. Depois disso, podemos olhar para trás para ver como classificar a causa da morte. Desde a suspensão da maioria das medidas sanitárias contra o coronavírus no início de dezembro, a China viu o número de pacientes infectados aumentar consideravelmente. De acordo com dados oficiais, desde o mês passado foram registradas apenas 37 mortes relacionadas com a covid-19 no país de 1,4 bilhão de habitantes e que vive uma crise com crematórios abarrotados.